E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeos de leste de último dia na terra galera O vídeo de hoje tá espetacular, é aquela série começando do zero Vamos com tudo aí galera, vamos partir com tudo aí, vamos evoluir essa conta aqui junto com vocês E quem tiver junto com o Tubarão aí, dá um salve aí, coloca a hashtag salve tuba que vamos que vamos Se você tá chegando agora no canal e não conhecia, se inscreve, dá essa moral e vamos com tudo galera, vamos com tudo Eu tô com essa paradinha aqui, eu tô com essas paradas aqui e vamos sim, bora pra floresta nível 3 galera Chegamos aqui galera, na floresta nível 3, aquela estratégia boladona Vamos lá no miudinho, no sapatinho, tá galera, a gente precisa daquela história de carvalho, já tá vindo aqui um... Ah, dei mole galera, dei mole, dei mole Ih, vai cuspir duas vezes no tuba, aí não, aí não, aí o tuba deu mole Nubei agora, vamos lá, mas vamos que vamos, tá galera Atadura aqui, já peguei, já peguei o couro dele, 3 corinhos e daqui a pouco a gente faz mais atadura pra gente aí, tá galera, vambora Pela beiradinha aqui, que aqui a gente, é... não vamos se sujar não cara, se se sujar a gente vai partir pra guerra Beleza? Mas não vamos pela beiradinha aqui, tá, eu dei mole mesmo, porque eu tentei voltar pra mim continuar reto Mas vamos lá galera, vamos lá, ó, ó Caraca, veio 3, Alanda Que isso, hein? Que isso, que... Ah, tá complicado essa parada aqui Ih, já... Galera, que maldade foi essa galera Que isso, toma, 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 arranca tudo Caraca moleque, foi carne de pescoço agora hein galera Agora foi, agora foi osso Pega aí tudo na velocidade Rapaz, vocês viram que covardia foi essa cara Não perdoaram a Giovanna cara Deixa eu... Deixa eu fazer uma paradinha aqui galera Vamos fazer aqui, ó Uma atadura só hein Uma atadura só Vamos jogar essa carne pra cá, não tem jeito Porra, o puto veio... Ele vem do... ele vem do nada dando susto no tuba galera Vem do nada dando susto no tuba Mas vamos lá, vamos lá, vamos no miudinho aqui ó galera Vamos atrai todo mundo pra cá Quando chegar na meiuca lá Eu vou até pegar outra katana aqui galera É, não deu certo a estratégia do tuba Mas vamos que vamos, tá Tá, beleza, show Arranca aí ó Acorda aí, beleza, show É moleque, agora foi carne de pescoço essa parada hein Vamos pegar logo essa... Essa frutinha aqui Porque eu tô com a carne seca ali Tá vendo aí galera, quando você dá mole ali Apesar que agora eu não tive como cara Veio 30 de uma vez Quando você dá um molezinho Aí você gasta mais arma, gasta mais roupa Olha aí minha roupa como é que ficou prejudicada tá Ficou bolada ó Não veio nenhuma tora de carvalho aqui ó Não veio nenhuma tora de carvalho pra cá tá Mas beleza, beleza, beleza Tô juntando as experiências aqui Tô zerado de experiência Quero ver se eu junto umas 10 Tá galera, pra tá abrindo pra vocês aí Beleza, show Isso aí ó Olha lá Ele tá com arma hein Ele tá com VSS hein Ó Vamos ficar esperto aqui hein O Gordão matou ele Nada Ele tá quebrando as paradas lá ó Não dá pra encarar ele que ele tá com VSS Tá galera Então A gente volta aqui Torcer pra ele morrer na porrada ali Tá Quem sabe galera Ó Vamos comer aqui uma paradinha aqui Vamos voltar aqui ó O negócio da gente aqui é tora de carvalho Beleza É tora de carvalho E vamos lá Sapeca ele aí ó Beleza Ah moleque Pega o Gordão Pega Caraca eles tão muito apelão cara Tão muito apelão Cartão o que aqui Cartão R A gente não quer esse cartão R Beleza Eu quero tora de carvalho Galera Eu quero tora de carvalho E os caixote Vamos lá Vamos sapecar logo esse otário aqui ó Show Já era Caraca galera Eu acho que foi por isso que eles não vivem todo em mim cara Entendeu Eles estavam com Com aquele candango da VSS lá hein Isso mesmo Pega aí ó Show Pega aí Vamos lá Caraca moleque Ele já quebrou Ele já arrancou a história de carvalho Com certeza Olha lá Olha lá Estão vindo atrás do tuba galera Estão vindo atrás do tuba Olha Estão vindo atrás do tuba Quer ver? Ah São os verdinhos São os verdinhos São os verdinhos Pensei que era o O maluco Da arma Tá Carinha Vamos ver aqui galera Tem três Caraca rapaz Já detonamos geral E aqui não conseguimos alimento Cara Vamos ver esse daqui ó Vamos pegar esse daqui ó Quem sabe a gente consegue mais uma atadura aqui Ah é o verdinho Beleza Show Rapaz Moleque Tá bolado aqui hein galera Tá bolado aqui Pega aí Vamos abrir aqui ó Aqui deve ter comida hein Olha lá Ele tá ali ó Ele tá ali ó Mirado pra cá e mirado pra lá Galera ó Tá vendo ali ó Ele quebrando a A tora de carvalho Ele de longe Acerta a gente Então A gente tem que ficar esperto Tá galera Tem que ficar esperto ali Com ele ali E ele vai zerar o zumbi todinho Cara E ele vai zerar o zumbi todinho Esse que é o grande problema Da parada Entendeu Dois tiros dele Mata a gente O carro não tem nada ó Tem mais ali ó Beleza Pega ali É galera Deu ruim aqui hein Será que ele tá preso ali na parada ali? Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma coisa aqui Ó Atadura Tá galera Tem três ataduras Vamos ver se eu consigo fazer mais alguma Não consigo fazer Vamos botar atadura aqui galera Vamos botar atadura aqui Beleza Vamos comer aqui Vamos ver se a gente pega ele por trás galera Vamos ver se a gente pega ele por trás ali Ah não É aquela arminha de brinquedo galera Aquela arminha de brinquedo que faz aquele barulhinho Cara Ele não pegou nada ali de tora de carvalho? Então vamos pegar Pensei que ele tinha Pega alguma coisa de tora de carvalho Está maneiro A tora de carvalho é nossa Hi 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 Moleque Vamos lá Vamos lá Eu esqueci Eu pensei que Eu escutei um barulho mais ou menos Tá galera Beleza Beleza Ó Vamos lá Vamos sapecar aqui ó Show Beleza Beleza Não tem jeito galera Não tem jeito Vai ter que Vai ter que fazer na mão com eles Beleza 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acabou nossa arma Porra Ainda pulou Tirou 20 de vida Nossa Vamos lá Vamos lá Já era É galera Agora dá pra fazer uma atadura Entendeu Dá pra fazer uma atadura aqui Show de bola Vamos guardar as paradas aqui galera Porque ficou tudo sob o nosso controle Ó Torá de carvalho tá Beleza Joga isso pra lá Joga isso pra lá Joga isso pra lá Isso aqui eu vou fazer galera Vou fazer a atadura agora Vou fazer mais duas ataduras aqui Porque Já viu né Estamos com cinco aqui Se a gente precisar Vamos lá E tem esses Coisinhas todinhas aí pra gente galera Tem esses coisinhas todinhas aí pra gente Beleza Beleza Pega aí ó Vamos lá Abre aí Cadê a história de carvalho cara Não tô achando Eu pensei que o cara tinha pego tudo Beleza Tem outro caixote aqui ó galera Tem outro caixote aqui Ah não Tuba Não Pelo amor de Deus Aqui o caixote aqui cara Porra Não quebra machadinha A toa não 88 de vida ali ó Show Beleza Pega aí ó Pega esse gordão aqui Não dá pra pegar por trás Porque a gente tá Pedendo né Pega ele aí ó Sapeca Rapaz eles tão pulando E o tubarão tá conseguindo Ficou um cigarrinho aí hein galera Ficou um cigarrinho Vou jogar essa parada pra lá Não quero isso Não tem utilidade nenhuma no jogo isso Subimos de nível Show de bola Vamos ver galera Vamos ver aí ó Pega ele Show Arrancamos Cucurucu Galera Arrancamos Cucurucu Aí ó Subimos Caraca galera Que que é isso Vamos por aqui Será que são Três toras de carvalho Só que a gente vai conseguir Cara Pega aí Aqui ó Esse item aqui é importante Esse camarada aqui Tem bastante coisa aqui hein Vou pegar a carne seca dele Beleza Comidinha Madeira Pá Essa parada aqui eu não quero Corda Corda Vamos pegar a corda dele ali Beleza Vamos pegar a corda dele ali Aqui é a fita Pega aí Não dá pra pegar a fruta Que isso galera Rapaz Nada de toras de carvalho Três só Tá de brincadeira Aqui fio Tá de brincadeira Galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Valeu Eu espero que vocês tenham gostado Aí Tamo junto Galera E misturado Valeu Não tem vitória Nenhuma de carvalho Aqui A não ser aquela lá Que nós pegamos lá Valeu E depois eu vou dar A limpeza Nessa floresta Aqui todinha Aqui Valeu Tamo junto Abração Fui Valeu Valeu Tchau Tchau